Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Chegou segunda-feita, vamos fazer aquele tourzinho pra mostrar aqui o que tem aí, quais são as armas e quais são os personagens que estão disponíveis em dúvida. Lembrando que você vai ter que fazer a jornada de dúvida pra ter acesso a isso, tá? Então faz aqui a experiência de dúvida e apenas histórias e aqui no circuito você tem sempre três personagens à disposição durante uma semana, tá? Que é mais fácil você farmar aqui do que você farmar nas missões, tá? Tá, então aqui ó, tem a chavinha aqui, lembrando que a chavinha dá direito a você fazer o pecos de aço também, tá? E no normalzinho você tem os personagens e na chavinha você tem o que? As armas e canons, show? Então vamos dar uma olhadinha aqui no circuito, temos Excalibur, Trinity e Amber, cara, bom, o mais, eu vou até mostrar aqui na outra tela, mas cara, é a Trinity, a Trinity é chata. Porque é o seguinte, tá? Excalibur, e aí você vai fazer uma missãozinha assassinato, quer ver, ó, Excalibur, é Marte? Acho que é Marte, se não me engano, deixa eu lembrar aqui, acho que é Marte, aquisição, ó, o BP se pega no Market, tá? E assassinato lá em Marte, show? Não é fácil, mas esse é mais simples de pegar. Ahn, tem ali a Amber, ô, a Amber Prime tá indo embora, hein? Fica no finalzinho do vídeo, deixa eu te dar um alerta aí, finalzinho do vídeo tem aí a Amber Prime indo embora, aproveita. Tá aqui, também assassinato em Saturno, tá? E o BP se pega no Market da nave, quem seria esse Market? Calma, vou explicar pra você. E a Trinity vai ser melhor se você fazer isso. Sabe o que mostra de matambulas? Rapaz, rapaz, você tem que formar um item, pra poder ter acesso, formar, ixi, vai por mim, aqui, ó, tá vendo, matar, matar ambulas em Plutão, nossa, isso aqui você vai sofrer, vai, e não é só matar, tá? Você tem que matar uma ambula de outra missão, pegar uns pontinhos, fazer um, ixi, vai, 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 a Trinity, que você vai ser feliz. Seguinte, ó, quando eu falo marketing, você pode fazer o seguinte, ó, deixa eu sair um pouquinho aqui. Você vai, você pode vir aqui, ó, vem no Market, certo? Vamos pôr o Excalibur, ó, Excalibur, clica nele aqui, ó, mas é platinada, não é não, clica nele aqui, ó, aí você compra o diagrama, tá? Só o diagrama, tá? As partes dele você tem que pegar lá naquelas missões que eu te falei, tá? Então vem aqui, escolha a Trinity, seja feliz, vamos pegar a Trinity aqui, ó, estamos aqui em dúvida, tá? Pega a sua Trinity, você vai gastar uma hora e meia, tá? Blá, 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 um BP pode pegar no mercado, né? Qual é o que você compra aqui, ó? Vai até aqui só, ó, dá uma hora e pouquinho, tá? E você ainda vai ganhar ainda de graça aí, ó, mais um modzinho da Trinity. Olha que legal, ampliação Energy, Vampire, a energia excedente reabastecerá os escudos em 150%. Hum, interessante, hein? Beleza? Então você faz, farmar sua bichinha aqui, agora você pode também fazer aqui, farmar no aço. Então aquilo aqui já mudou, esqueminha já é mais difícil, mas ela dá mais em canon dessa semana. Tem aqui a Boar, ó, Boar em canon, ficou, eu gostei. Ah, Gamma Core, hum, Ancum. Isso, ah, aí tem a Gorgon, eu coloquei na Gorgon Prisma e na Kimélica. E a Angustrum. Cara, pra falar a verdade, eu só gostei da Boar aqui, viu? É assim, nem tô jogando mais. Mas deixa aqui embaixo no vídeo, no comentário, pro pessoal, qual que você acha interessante dessas armas e com quem você joga. Ah, Dan, eu jogo a Boar com tal personagem. Ah, eu montei uma bíblia da Gorgon Prisma com tal personagem. Se você puder deixar aqui no comentário dos vídeos, ajuda a gente bastante, beleza? E se você tiver tudo, você pode simplesmente vir aqui, ó, escolher dois. Ou curva, se quiser. E daí é início, tá? Lembrando, escolheu, não volta atrás. E aí, só que aí, a gente vai gastar cinco horas pra fazer a missãozinha. Aí tem aqui uma coisinha aqui bem bacaninha, afinidade. Vem, ó, tem aqui vem transível, hein? Quem sabe? Quem sabe, tá? Aproveita também, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no fortalecimento. O que é fortalecimento? Baralho em demos, tá? Fala com o seu filho lá. E aí você pode ter aqui, ó, no meu caso, veio quem? A Nyx, o Frost e a Trinit, tá? Se eu fortalecer aqui, eles ficam bufados durante sete dias, beleza? Todo esse sistema de fortalecimento, helmet, fragment de Arconte, todas essas paradas aqui. Procura o filho em demos, tá? Lá no Necralist. Então é ele que vai te dar todo esse acesso a você, tá? Deixando o seu personagem mais forte. Que é nosso endgame, né? Por enquanto, né? O farm do fragment de Arconte, tá? Então você tem que focar nisso aqui, ó. É isso aqui, ó. O que é o nosso endgame hoje, tá? Libera a Sanctum, vai falar com o filho, tá? Tá tendo uns itens bacaninha aqui também. Noite da Birus. Ah, e também é o seguinte, gente, ó. Vou aproveitar o vídeo aqui. A Ember tá indo embora. Ember Prime, tá? Aqui, ó. No mercado. Você vem aqui em cima, ó. Destaque. Resurgência Prime. Tá indo aqui, ó. A gente troca nossas Zaias por Relíquias. E a Ember, quer ver? Ember tá indo embora em... Três dias. Ember Prime. Também tá indo embora aí o... Boutor, Rino. E também a Glaive, tá? Então você que não montou essa arma, você tá perdendo. Glaive Prime. Hum... Tá, uma top, ó. Tá? Belezinha, gente? É isso aí. Deixa ela aqui no vídeo. Mais uma vez, o que você puder dar força pra mim no canal de música. Comentário fixado. Tem um link aí do vídeo do meu canal ali. De música free. Que eu tô usando inteligência artificial pra fazer um monte de música aí. E essa delas, essa que você tá ouvindo aí hoje. E agora? Tchau. Ah, precisa de um clã, jogar juntos no Discord. Amanhã, às 18 horas, na live da Twitch. Deixa eu pegar o linkzinho pra você aqui, tá? Não se esqueça. Tem sorteio todo dia. Dá pra tirar dúvida, né? Algumas coisas a gente usa no Wiki. Ou o pessoal que tá dando a força pra gentezinha. Às 18 horas, estamos ao vivo lá. Show de bola? É, rapaz. Mais um André Frame, hein? Tá chegando o finalzinho do ano, hein? É. Deixa eu ver o vídeo até mais. Valeu, tchau. Tchau.